É de extrema urgência colmatar as dificuldades no diagnóstico precoce da doença, considerou a coordenadora do Programa de Prevenção e Controlo das Doenças Oncológicas, avançando que o programa vai trabalhar sob as estruturas de atenção primária existentes no país. De acordo com a responsável, o cancro de mama é a tipologia com maior incidente no mundo, porém, em termos de morbilidade e mortalidade, não é semelhante em todos os países. Daí, defendeu a necessidade de colmatar esta dificuldade, desenvolvendo os recursos das estruturas de saúde, visando melhorar o acesso ao diagnóstico precoce da doença. O programa vai estar assento em três pilares de intervenção, designadamente elencou a educação da população feminina e a consciencialização dos sinais e sintomas de alerta, a capacitação dos profissionais de saúde na identificação e tratamento dos doentes e a formação de uma estrutura organizada de forma a dar expostas de essenciais e célebres aos pacientes oncológicos. Segundo informou, os profissionais vão trabalhar com ferramentas de registro para que, após o programa, os dados estejam suscetíveis para avaliação, porque explicitou, só desta forma será possível abordar e tratar da melhor forma os casos detectados, reduzindo o impacto da doença no país. Foram registrados, recordou, 69 casos de cancro de mama em 2022, segundo os dados provisórios do registro oncológico, traduzindo-se em 34% da totalidade dos cancros, envolvendo também 219 casos diagnosticados de cancro de próstata em homens. As estatísticas revelam ainda que só em 2022 foram diagnosticados 442 casos de cancro em Cabo Verde, sendo que 223 em mulheres, demonstrando no entender de Carla Barbosa a importância da agilização do processo de diagnóstico e tratamento precoce da doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a estratégia de diagnóstico precoce contribui para a redução do estágio de apresentação do cancro.